Olá, tudo bem? Olha eu aqui de volta, CPC comentado em vídeos e eu tô aqui para te convidar primeiramente se você gostar desse vídeo ao final a deixar seu like, compartilhar esse vídeo entre os seus amigos convidar mais pessoas para curtir esse canal e divulgar esse trabalho porque a gente precisa dessa divulgação para continuar trazendo para você aqui a cada semana dois vídeos diferentes, dois vídeos relativos a artigos do CPC de 2015. E nós encerramos no vídeo passado o livro 1 do CPC que tratou das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Agora nós iniciamos o livro 2 a partir do artigo 16, o livro 2 começa a tratar da função jurisdicional e a primeira subdivisão desse livro aqui, o título 1 dele vai tratar sobre jurisdição e ação e o artigo 16 disciplina da seguinte forma a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional conforme as disposições deste código. Então aqui ele vai estabelecer a respeito da jurisdição e a gente sabe porque vai recordar lá aquelas aulas de teoria do estado que a jurisdição é um braço, uma manifestação do poder estatal, uma das funções que o estado exerce e essa função tem a finalidade de solucionar conflitos a partir da aplicação do direito, interpretação e aplicação do direito. Então essa é a função primordial do poder judiciário que é o órgão estatal que exerce o poder jurisdicional e não é possível a gente avançar no estudo da jurisdição sem recordar do conceito de processo. Muita gente fala que o processo é um instrumento da jurisdição mas vem aí uma corrente de garantistas no âmbito do direito para tentar ressignificar esse conceito de processo para dizer, olha, quando a gente imagina que o processo é um instrumento da jurisdição nós estamos titularizando a jurisdição no processo, quer dizer, a jurisdição passa a ser a protagonista e na verdade o processo é, para a jurisdição, um método de trabalho, quer dizer, uma metodologia para que a jurisdição desenvolva as suas funções e cumpra a função primordial que é a de solucionar conflitos que tenham sido levados a ela. Então a gente não pode imaginar que o processo é puramente um instrumento da jurisdição porque isso seria dar para a jurisdição um poder desmesurado quer dizer, ela poderia fazer qualquer coisa com esse instrumento. Mais adequado, inclusive constitucionalmente falando é tratar o processo como um método que se impõe para a jurisdição para resolver conflitos e com isso nós vamos compreender que o processo é uma garantia das partes até mesmo porque quando a Constituição trata de devido processo legal ela dá para o cidadão, para as pessoas, a titularidade desse direito ao devido processo legal que a gente sabe é de natureza fundamental. E quem é o devedor nessa obrigação? É o Estado Juiz, quer dizer, o Estado Juiz só pode invadir a liberdade individual só pode invadir os bens das pessoas a partir do respeito ao devido processo legal então é importante a gente entender que a jurisdição é uma função do Estado e que o processo é um método que ela utiliza para cumprir a sua função que é solucionar conflitos. Mas este método é justamente uma garantia das partes quer dizer, esse caminho que a jurisdição tem que seguir não é um instrumento dela é uma garantia das partes de que elas não vão ter a sua vida invadida por decisão de um órgão judiciário sem respeito ao devido processo legal Pois bem, trata o artigo 16 da jurisdição civil e com isso ele exclui as jurisdições especiais então muito embora o código de processo civil possa ser aplicado subsidiariamente ou supletivamente em outros tipos de processo ele vai disciplinar basicamente sobre o exercício do poder na jurisdição civil e aí vai compreender o direito civil, essencialmente direito empresarial infância e juventude, direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário direito do consumidor, direito tributário, direito ambiental são esses ramos todos que acabam sendo acobertados aí pela função da jurisdição civil a que se refere esse artigo 16 aqui e com isso ele exclui basicamente a jurisdição penal, a jurisdição do trabalho e tudo mais Pois bem, além disso nós precisamos recordar aquela diferença conceitual entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária nós tratamos de jurisdição contenciosa sempre que a gente estiver diante de um conflito de interesses entre as partes e aí a função do juiz vai ser justamente compor esse conflito no sentido de entregar o direito material a quem possa merecê-lo então ele resolve uma situação de conflito aí nós temos a chamada jurisdição contenciosa quando a gente trata do contrário, que é a jurisdição voluntária aí na verdade o juiz não vai resolver um conflito porque conflito não há o que ele faz, segundo a doutrina, um conceito que é bastante recorrente em qualquer livro de processo civil por aí vai ser a administração pública de interesses privados quer dizer, em determinadas circunstâncias exige-se a participação do estado juiz para que se faça a administração pública de interesses privados numa situação que não envolve conflito e aí vai se atuar, a jurisdição vai atuar por meio da chamada jurisdição voluntária e por fim é importante a gente frisar que o artigo 16 ele trata da jurisdição civil que ela vai ser exercida por juízes e tribunais em todo o território nacional com isso nós temos aqui o chamado princípio da aderência que decorre da soberania do estado então um dos elementos aí do conceito de estado é território e o território vai justamente limitar o poder do estado no âmbito físico até onde vai a força do estado e até onde vai o seu território e aí a jurisdição sendo uma das manifestações do poder estatal também é limitada por esse aspecto físico do estado que é o território isso faz a gente notar aí a ideia de soberania estatal tanto a nossa soberania dentro do nosso território atua a nossa jurisdição quanto o respeito à soberania de outros estados no sentido de que o Brasil não deseja que a sua jurisdição interfira no exercício da soberania de outros estados e por isso ele respeita essa limitação física que se impõe pelo território ok? então mais uma vez te convido se você gostou desse vídeo você curte ele, compartilha por aí se inscreve no canal aperta o sininho para receber notificações e aquele blá 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 todo nos vemos no próximo vídeo até mais e aí e aí e aí e aí e aí